E aí, Arrana? Arrana? E aí, mozão, aí se divertindo aí, ó. Bem, gasta, mozão. Que isso, filho? Mozão, se divertindo aí da Sara Udéva aí, ó. Essa vai ficar marcada pelo resto da vida aí. Não, não, não se desvia. E aí, mozão? Mozão, se divertindo aí. Bem, gasta, de carro. Aí, cara, dá de feliz. De novo, de novo, mozão. Bem, gasta, meu velho. E aí, mozão? Vai, mozão, se levanta. Mozão, mozão já deu o presente, ó. Tá finito aqui. Ele já tá feliz ali, brincando lá atrás ali, ó. Não pare de brincar. Aí, ó. Aí, ó. Aí, o bozão aí, se divertindo aí no aniversário dela hoje. O bolo fogo já começou, já, ó. Ela é lufado. Ela tá feliz. Ela tá feliz. Começou, já. Olha o Rayan O adversário do Moçã já começou já Tá aqui brincando Cadê ela? Tá aí brincando O adversário dela aí Uma bimso Uma bimso Aí É do bolo coco É a montanha lá Como é que dá É que tá muito bonito Isso aqui foi o profeta Que concedeu aqui o salão Isso aqui Abençoou aqui Vai honrando o presente O presente dela Foi o salão que ele concedeu pra nós Ei Amigo